Eu vi um vídeo onde uma pessoa coloca um plástico com vaselina na frente da câmera pra conseguir um efeito bem diferente nas fotos. Então eu resolvi testar aqui com o Bolota pra ver se isso daí é verdade mesmo. E a primeira coisa que eu fiz foi escovar e passar um perfume no Bolota pra ele poder sair bonito e cheiroso nas fotos. Só que logo que a gente começou eu já achei que não daria muito certo porque a câmera não tava conseguindo fazer o foco por conta do plástico ali na frente dela, né? E também o Bolota já tava ficando um pouquinho cansado de ficar esperando. E bom, eu tive que ir ajustando ali o plástico várias e várias vezes pra ver se eu conseguia fazer alguma foto. Isso foi bem complicado. E também tive que dar alguns petiscos pro Bolota pra ele continuar me ajudando. E bom, agora eu vou mostrar pra vocês se realmente deu certo. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse efeito e também qual foi a sua foto favorita.